Aplausos Aplausos Poucos como Hugo, como Victor, mesmo Eric, precisa ser mais longo para que os atletas tenham essa experiência de jogar com atletas de alto nível A experiência da Liane Cossaca, nossa comentarista ESPN, com duas participações e também Foi revelado no Guarujá Devolve o presente ao Patrick Francisca. A surpresa é o rei da África. Não é isso conosco, curti na transmissão, valeu, obrigado pela companhia. Bem agora o Guilherme, na Arena Carioca para ele. Mais uma bola cruzada. Na vez anterior, na única vez que eles se enfrentaram. Quatro mesas disponíveis no Star Plus. Sacou bem o Guilherme Teodoro. Sobe bem no rio. De novo. Partiu para o winner o Guilherme Teodoro, saiu por pouco. Bola para fora. Bem agora o Guilherme Teodoro, só que foi para fora. Bem. Se desdobrou. E aí, bola para fora do brasileiro. O alemão faz 3 a 0 e está garantido na próxima fase do WTT Contender Rio de Janeiro. O Guilherme Teodoro, o Guilherme Teodoro, foi valente o Guilherme, mas o Francisca soube se impor com toda a sua experiência. Estive ali pelo cumprimento final, o quanto o Patrick Francisca valorizou a atuação do brasileiro nesse jogo. Parabéns para o... Parabéns para o réduito, isso é um problema, mas o que o cumprimento finaliza o correspondence deutsa ao natomiast irem. Perse no canaliza ao nosso canal no therapists, queremos fazer umDonctor premi Hannam EVJuinal de Rio de Janeiro, mas o mais o mais쳐 no nosso estado. Então na áquil, vamos lá, vamos lá, vamos lá. PorP, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.